Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Pessoal, eu tava me preparando aqui já pra fazer o meu almoçinho e tava aqui vendo esse feijão e chegou uma mensagem aqui pra mim, eu falei assim, gente, eu tenho que contar pro pessoal a novidade porque eu acho que interessa muito pra vocês e se interessa pra vocês comprar leite a menos de 2 reais, gente bora, já deixa aí o seu like, o seu comentário, quem não foi inscrito ainda, se inscreva, vamos fazer essa família crescer e bora lá, já vou contar pra vocês tudo como vocês vão comprar aí o leite e muito mais feijão dessa qualidade aqui, ó por 3 e pouquinho só, gente, tá 7, 6 e pouco, né? Vou contar pra vocês. Então, a gente só vê todo mundo reclamando porque a crise tá difícil, né, gente? Tá muito complicado, tudo muito caro no mercado, então a gente tem que mesmo ir atrás, procurar coisas que realmente vai facilitar a gente vai facilitar a nossa vida e vai ficar a um preço bom pra gente comprar, né, gente? Porque tá difícil, né? E eu tô pagando no leite, gente, menos de 2 reais. Ó, esse leite aqui, pessoal, não vou mostrar marca. Esse leite que custa mais de 5 reais no mercado, eu paguei só 1,49 cada leite desse. Esse leite aqui, ó, pessoal, esse leite, ó, que custa 3 e pouco, quase 4 reais no mercado, eu paguei somente 1 real, gente. Como eu consegui isso? Deixa eu contar pra vocês. Arroz, gente, eu já tirei aqui o óleo, veio um arroz e um óleo, o óleo já abriu. Por 17 reais, gente, é muito barato. Como eu consegui isso? Fui na casa da minha filha esses dias, ela, mãe, você precisa comprar leite barato. Eu tô comprando leite de 1 real. Falei, como isso? Aonde essa fonte? Pois ela me apresentou um aplicativo, gente. Ó, o nome do aplicativo. Facilite. Gente, super fácil de usar. Só ir lá no seu celular, baixa o Facilite. Faz o cadastro, gente, e você já começa a comprar. Lógico, né, gente, você não vai poder comprar tonelada, não. De jeito nenhum. Porque senão muito espertalhão ia comprar pra revender, né, gente? Mas isso é pra ajudar nós, né? Só pra ajudar nós. Então, o que que acontece? Apareceu a promoção lá, eu já compro. Compre, porque você pode comprar 3. 3 cada CPF. Tem coisas que você pode comprar mais, tem coisas que menos. Isso você vai ver lá no aplicativo, né? Então, ó, apareceu o compro. Comprei bem, comprei bem. Tem o lado da minha dispensa que eu já comprei, que eu já usei. Mas hoje eu resolvi mostrar pra vocês que vocês merecem também fazer essa economia, né, gente? Claro, não é todo lugar que é disponível, né, gente? Eu sei aí, porque a minha nora tentou comprar lá na cidade dela e lá não tá disponível ainda. Mas muitos lugares estão disponíveis, gente. Tem um lugar de retirada. Gente, outra coisa. Não é assim. Você vai lá e compra e você já pega o seu produto. Eles têm até 14 dias pra entregar no ponto de retirada mais próximo da sua casa. Então, como meu esposo trabalha pra lá, perto do posto de retirada, quando chega o meu produto, já chega uma mensagem aqui pra mim, gente. Como aqui já tem uma mensagem que amanhã eu vou ter alguma coisa pra retirar lá no meu ponto de retirada, que eu escolhi pra retirar os meus produtos. Aí ele já passa lá e pega, gente. Olha, pessoal. Pensa na economia que eu tô fazendo. Comprando leite a R$4, já pensou? Comprar R$1, olha só o quanto que esse mês eu fiz a minha compra todinha pelo aplicativo, praticamente, gente. Porque tem muita coisa. Tudo que vocês imaginarem tem. Lógico que tem coisa que você olha e fala assim, ah, não compensa muito. Não tá tão assim de desconto. Mas as promoções, gente, de leite, principalmente, vou falar pra vocês, é top de linha. Então, vale a pena. Baixa aí no seu celular, ó. Esse aplicativo aqui já aprende a usar, gente. Vai lá, faz seu cadastro, entra lá no aplicativo, olha só, entra aqui nesse aplicativo, gente. Olha aqui, ó. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. É muito fácil. Olha aqui, ó. Entra lá, baixa, faz seu cadastro, entra aqui, ó. Super promoção, super. Olha quanta promoção. Olha, gente. Eu não posso nem mostrar pra vocês, porque tem muitas marcas famosas aqui. Mas vale a pena. Baixa aí agora e já começa a usar, gente, que vocês vão gostar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Vou fazer meu almocinho ali, ó, meu feijãozinho. Olha só, gente. Não paguei nem quatro reais esse feijão. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa muito like aí, seu comentário. Quem não foi inscrito ainda, bora, se inscreva. E vou deixar o link aí pra quem se interessar em usar o facinho. Então, bora lá, ó. Vai ficar aí na descrição do vídeo aí pra vocês irem lá e fazer muita economia, viu, gente? Não tô ganhando nada pra isso. Porque isso aqui, ó, nem tem, sabe? Eles também, eu acredito que não tem lá aquela renda toda, não, vendendo nesse preço, né, gente? Mas vai favorecer bastante aí o seu bolso. E Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.